Peixão Bora começar mais um O tão esperado que o povo, todo mundo queria Pressão, viu patrão? E agora não tem o que fazer não Queria poder ir muito no meu cavalo Mas Deus não permitiu, o cavalo machucou Deu uma enxada na mão Espero que não seja nada grave E logo logo a gente se programa Pra poder voltar, e aí agora não tem o que fazer não Agradecer meu amigo Peixão Nobre Fário Aiter E agora ir pra cima meu patrão, o bagulho ficou doido 400 mil deles Contra 300 mil meu Balão dos grandes Tá chegando a hora Da batalha A hora que o guerreiro se prepara Pra entrar Na batalha Como é que tá o psicológico safadão, hora 10 Sabendo que vai pegar uma pedreirinha Aí agora montando Fuzil AR-15 Fuzil AR-15 O galão do peixe Galão do peixão hoje é o melhor que tem da atualidade Um dos melhores Entendeu? E o peixão vai de esteira? E o peixão é bagulho doido Eu e ele, ombro a ombro, daquele jeito Sistema louco Aí, aí pode deixar aqui agora Pressão, né? Querendo ou não Tem a pressãozinha Porque eu nunca montei no cavalo Não sei de onde é Não sei de onde mandar Ainda bem que é touro, né? E o galão do peixão é seco pro boi, viu? Acho que o único atleta da história que vai correndo 5x1 Detentou de 3 cinturão Uma derrota Que tá engasgada aqui, viu? Mas ele disse que eu vou ficar engasgado um bocado de tempo Eu vou esperar, né? Não é possível que uma hora Não saia essa pedrinha aqui dentro Esses caros de limão Pô, ali vem um safadão e um safadinho Tudo jóia? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom? Aqui, meu bem Correndo pra tu também Aqui, ó Aí, amigo, pra você, ó Valeu Vamos lá, vamos bater a foto Cadê o celular? Aí, rocha aí Obrigado, tá? Valeu Fica aqui, ó Boa, amigo, cara Fica aqui, irmão Fica aqui, irmão Tamo junto, meu filho Obrigado, tá? Bora Cadê o pré-treino? É, eu vou muito com os caras Pra laçar meus dedos Cadê o peixe? Espia Nobre firewater Ultimamente é o melhor que tá tendo Pelo que eu vi A base do capa louca Quanto mais tu dá o arreio pra ele É mais que ele te recebe com os peitos Relaxa E vai assistir Só balançar Pode entrar Safadão, pegou Foi em pires Não, tô doido pra tomar alguma coisa já Ele tem um pisadinho ali Só dá um piscinhozinho dele e se aqueta Fica assim Vou dar um piscinhozinho, piscinhozinho e se aqueta É, patrão Eu tenho dez desses De que? Eu tenho dez bichos desses Onze e treze? Só tu é um homem rico Esse também não é meu que tá aí Esse d'água é meu É? É A caçamba aqui é mil Pra não ter areia Aí, ó, gente Medicado tem o lado Não pode ver nem Vai, vai Ah, é sério? É foto? Tá comendo não? Oi? Esse roupa é no comandão Tá comendo, safadão, é? Nunca me fez medo É o que, pô? Tá com medo, safadão, é? Nunca me fez medo É, o que passa dele Só é a voz Vem, safadão Todo boi eu vou dar capa louca Eu já estiguei Não, e o gato preto ali Apara, viu? O gato preto é fenômeno Fuzil R15? R15, pode entrar Se ele não vai parar No raio de cinco Pode botar a touro No raio de cinco quilômetros Se ele não estraçaiar Não é ele, não Pressão Pressão? Vem, meu prefeito Nunca foi visto O entretenimento Que nós vamos entregar, não É loucura É satisfatório É prazeroso Já viu o final do Copa do Mundo? Vai ser vibração demais Pois pega a visão Fique ligado Porque eu, hoje Vou demonstrar Tudo que eu mais sou Quem toma dele A faixa fica com mais de 12 metros Não, e a disposição é gigante Pra nós fazer tudo que nós quer É Não tem fórmula A gente vai lançar já, já ele pro mercado Ok? É, é, é É a disposição, é Logo mais vai ser lançado Vai ser lançado Vai ser lançado O pulo do gato E o pulo do gato do peixão É loucura Agora é bom mesmo Quantos por cento de Quantos por cento de tadalafila já vem diariamente? Seis miligramas de tadalafila Então você que não tiver namorado Tem que correr no banheiro Depois que tomar ele Pressão É O mundo hoje Pagassei nada Tomou Já Pagassei as esteiras ali Eu disse que não me comprava não Botaram o dinheiro ali Pra fazer passar Rapaz, já tá tendo essa mutreta Não, hashtag corrupção hoje Deus é Vamos se embora Vamos Bora, vamos se embora Bora, bora Valeu, Brenão Boa noite a todos Pra mim é um orgulho e uma satisfação Primeiramente agradecer a Deus por tudo Por estar proporcionando esse momento Parabenizar O campeonato BetVip Portal O campeonato X1 De vaquejada esse ano O grande Wesley E agora não tem negócio não Eu não vou perder com um aspirante não A pressão é dobrada Agora Eu venho Pra entregar O meu melhor Vou esquecer que tem família E vou sacar todo o boi Como é a história Vai sacar Cabo louca Todo o boi É uma brincadeira no caminhão Mas agora chegou a hora da verdade E poder abaixar um pouco mais o tom Do Nathan Queiroz Aqui dentro da pista É o momento de baixar um pouco o tom E saber quem é o melhor Eu não tenho um pingo de dúvidas Que eu vou vencer Hoje Vai ter um pouquinho de saberença Agora 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 O que é o sucesso? E agora que o bicho vai pegar Montando um dos melhores E agora que o bicho vai pegar 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 O bicho vai pegar E agora que o bicho vai pegar O bicho vai pegar Não é fácil O bicho vai pegar E agora que o bicho vai pegar E agora que o bicho vai pegar E agora que o bicho vai pegar E aí eu vou pegar E aí eu vi aqui Ação maravilhosa Sucesso total Temos que inventar Tá sentando-me juntos. Escreve o pix aqui pra mim O pior de tudo é a pirrada Ei, eu vim aqui, né? Eu vou já apagar nessa pra ele ficar conversando demais Quem? Sabado não E ele sabe que eu sou nojento Você sabe quem é? Tá sabendo que já tem aí uma divisão aí pra galera? No mínimo vai sobrar uma besteira pra cada um Vai ganhar a tinta Vai comprar um celulazinho novo Com um iPhonezinho novo É melhor dar um celulazinho, né Natan? Celulazinho dele já vem, botar um dinheirinho Comprar umas coisas Todos já vão ganhar E já sabe aí já O que é um lá é pra todo mundo Eu não quero ganhar só não Foi bom ou não? Melhor de todos Ô vaquejadazinha boa Nunca mais eu perco Calma Maria, é boa Não, pô, é brincadeira o peixe Moça, é verdade mesmo esse negócio Vou te dar 10 mil de tijolo, 10 mil pra tu Parou pro peixe Não, pô, para Bota com vontade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vou te pegar numa do rádio Vou botar, vou botar Bota com vontade Nós, nós brisa sem fazer lá A Bete Bico só tem mim no seu...